Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para desejar um excelente e único Natal e que 2020 seja o ano do reconhecimento, seja o ano da alegria, da paz, da saúde, de tudo bom, que todos trabalhemos com o Amplivo, com o Ecov e que seja o ano, o primeiro de muitos anos excelentes que nos esperam. Queria também te dar a todos um bom Natal e que o ano novo de 2020 seja de sucesso, de alegria e muito amor e que a nossa empresa seja o futuro de muitas pessoas, o ajudar de muitas pessoas. Ok, então eu vou falar um pouco em inglês, então eu desejo-vos um bom Natal e um incrível 2020. E para os que falam em espanhol, felizes, felizes Navidad e um ano de 2020 único, único para todos nós. Tchau!